Olá no canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações, bom dia pra vocês! Eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje é 24 de setembro de 2019, amanhã é dia 25, povo em Brasília! Link na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica, vale a pena entrar lá, gente. Pessoal, é o seguinte, parece que todo mundo que ataca Bolsonaro não tá sendo um bom negócio não, é melhor o pessoal se aquietar um pouquinho. Lembram da Michele Bachelet? Então, né, que atacou e fez uma churamingação. Primeiro atacou o Brasil, Bolsonaro revidou e aí fez aquela vitimização. Então, adivinha só aonde o nome dela foi citado? Léo Pinheiro, OAS Lava Jato. Se inscreve, comenta, Ludinha, compartilha, dá aquele like maroto, sininho das notificações e vamos à matéria. Se inscreve aí, gente, pra dar uma força ao canal, pelo amor de Jesus Cristo, que nós estamos pobres, meu Deus, vamos lá! Se liga aqui, se Léo Pinheiro e Bachelet estiverem falando a verdade, Lula embolsou a propina. Teve propina. A questão é se chegou ou não a Michele Bachelet. No entanto, se não chegou, aí, queridão, Lula ficou com ela. Se Lula não ficou com ela, aí a Michele Bachelet envolvida. Vamos à matéria? Pra nós entendermos melhor isso aqui. Deixa eu me arrumar aqui na minha cadeirinha. O ex-presidente da Construtora OAS, Léo Pinheiro, delatou a alta comissora, alta comissária da... Olha só, peraí, deixa eu repetir aqui. O ex-presidente da Construtora OAS, Léo Pinheiro, delatou a alta comissária da Organização das Nações Unidas, ONU, Michele Bachelet. De acordo com o anexo da delação do Executivo, Lula pediu dinheiro da OAS para a campanha de Bachelet. Ih, rapaz, será que ela recebeu? Será que foi verdade mesmo, gente? Bom, vamos continuar aqui, né? Cadê ele foi? Vamos lá. Fica difícil imaginar que Léo tenha mentido, correndo o risco de perder os benefícios pactuados no acordo já homologado pelo Supremo Tribunal Federal STF. Entretanto, Bachelet refutou peritoriamente a acusação. Minha verdade é a mesma de sempre. Eu não tenho, nunca tive vínculos com a OAS, nem com qualquer outra empresa, afirmou. Aí é que tá a questão. Assim, admitindo que Bachelet tenha dito a verdade, parece óbvio que Lula utilizou o nome da ex-presidente chilena para embolsar mais uma propina. Tá aqui, gente. Aí agora fica a dúvida, né? Michelle Bachelet falou a verdade ou não falou a verdade? Bom, uma coisa é certa. A propina saiu da OAS. Talvez até nem tenha chegado a ela, mas outra coisa de novo é certa. Se não chegou a ela, ficou em Lula, né? Quer dizer, vocês prestaram atenção que todo mundo que tá entrando nessa onda de atacar o atual presidente se descobre algum podre, algum podre dessa pessoa aparece? Eu disse isso no vídeo anterior do Gregório do Vivier. Cês lembram, né? O do Gregório aí, né? Que também agora tá envolvido com o Hackers. Foi lá, sentou o sarrafo no Sérgio Moro, falou um monte de abobrinha, um monte de palavra feia, que não vale a pena nem dizer aqui, nem pensamento, né? Sai daí porque não quer pensar nisso, não. O que aconteceu? Acabamos de descobrir que ele tava de tititi, de fififi, com o Glenn e com os Hackers. Conversa lá com eles, né? Agora, inclusive eu vi até hoje de manhã no jornal, né? A Michelle Bachelet fazendo críticas ao Brasil de novo, né? Gente, tão usando a morte da menina Agatha. Cara, até a família da menina entrou na onda. É incrível como as pessoas, às vezes, se deixam levar, não percebem que estão sendo usadas e manipuladas pela esquerda, né? Vão transformar essa menina em mais uma bandeira. Quer dizer, a verdade é uma só, né? Eles não têm o menor pudor. Mas vamos mais pra lá. Deixa aí pra lá. Aí, inclusive, até na ONU lá tiveram críticas a isso daqui, a questão do Witzel e tal. Na minha opinião, o Witzel tá mais do que certo. E o sistema de segurança dele é ótimo. Pelo menos eu, o Rio Gleifagundes, apoio, né? Tá certo, houve essa vítima, né? É uma fatalidade. Mas também houveram milhares de outras vítimas mortas pelos bandidos e ninguém fala nada, né? E pelo menos, uma coisa é certa. Tem diminuído essas ações criminosas no Rio de Janeiro após a implementação da ação do Witzel. Então isso já é motivo pra gente dar graças a Deus. Claro, uma tragédia não pode ser deixada de lado. Teve a tragédia, é uma fatalidade. Mas tudo bem. Voltando aqui ao ponto. Então vocês veem que todo mundo que tem atacado... Ó, o Macron atacou o Bolsonaro. Deu no que deu. Pegaram... O cara tá... Nem começou as eleições no país dele e já perdeu. Essa semana teve lá, inclusive, os caras chamando até de o mais poluidor do mundo, né? Alguém até nos comentários pediu pra fazer uma matéria sobre a questão da Sibéria, né? E tem um negócio na África também e outros países aí com queimadas. Que eu já fiz há tempos atrás, uns dias atrás. Por isso que eu até comentei lá falando... Que eu já tenho um vídeo falando sobre essas queimadas aí, que não são trazidas ao público, mas a da Amazônia bombou no mundo inteiro. Enquanto em outros países aí, como a Sibéria, uma queimada maior do que a da Amazônia e todo mundo... Caladinho, né? Mas eu fiz o vídeo. Agradeço pela atenção pessoal que tem comentado. Gente, lembrando aqui a pedido. Às vezes eu não respondo vocês porque eu não recebo as notificações. Às vezes a gente me pede. Gulei, traz tal matéria, fala sobre isso. E às vezes eu não recebo a notificação. Às vezes eu vou ver um vídeo e acabo vendo... Vou dar uma olhadinha aqui nos comentários. Encontro lá, né? Mas mandem que na hora que a notificação chegar pra mim ou eu, por acaso, achar vocês lá, eu faço, tá bom? Bom, voltando aqui. É mais uma que a gente descobre que há uma possível. No caso dela, gente, eu não vou ser hipócrita, nem vou fazer como a esquerda faz. Que... Não. Aqui é o seguinte. Vamos dar o benefício da dúvida. Porque como é a primeira vez que eu vejo falar no nome dela, né? Então, se ela realmente está falando a verdade, então Lula é quem ficou com esse dinheiro. Uma coisa é certa. O dinheiro saiu da OAS. Né? E são as investigações que vão apurar se esse dinheiro chegou até Michelle Bachelet ou não, né? Ela hoje é alta comissária das Nações Unidas, da ONU. Que na verdade, de ONU, devia mudar esse nome. Porque os países só vivem em guerra, só vivem em conflito, ninguém não... É as Nações Desunidas. Devia ser a organização das Nações Desunidas. Porque de unidas não tem absolutamente nada. É uma organização que se mete em tudo quanto é coisa dos países. Critica, cobra, mas fazer alguma coisa que é bom, né? Nada, né? O nosso presidente foi pra lá, pra ONU, né? Com certeza vai ser lá, enxurvalhado, criticado. Porque a gente já conhece essa turma, gente. É tudo turma de esquerda. Essa organização das Nações Unidas aí foi uma organização criada pra dominar os países. A verdade é essa. Aos pouquinhos, né? O pessoal ia entrando lá e eles iam dominando, dominando, tirando a soberania de todo mundo. Vocês veem que eles queriam até criar aí um negócio da nossa Amazônia pra internacionalizar. Quem são eles pra querer mandar no que é nosso, né? Mas tá lá essa tal das Desorganizações Unidas lá, né? Enfim. A questão nossa aqui é a Michelle Bachelet. Então surgiu o nome dela. Na história toda, Léo Pinho. Aí alguém vai falar, mas e se o Léo tiver mentindo? Bom, gente, eu acho também, como diz o repórter aqui a matéria, eu acho muito difícil o Léo tá mentindo. Nessa questão. Talvez, vocês estão ouvindo as pancadas aí, tá? O pessoal trabalhando. Ó, talvez, o que que acontece? O Léo Pinheiro, ele não iria mentir nessa situação pelo seguinte. O cara tem muito a perder. Muito a perder. Porque se ele perde a delação premiada, ele volta pra cá. Ele perde todos os benefícios dele. Então ele precisa falar e provar o que tá falando. Então, ainda que não houve envolvimento da Michelle Bachelet nessa história, mas houve o pedido do Lula. Porque segundo a delação, Lula pediu propina à OAS pra financiar a campanha de Michelle Bachelet. Pra vocês verem como é interessante aquilo que eu sempre falo pra vocês. Nós brasileiros, o Brasil nas mãos do PT, era o país que sustentava os outros países ao redor. Por que que o governo petista ficou com raiva de perder o poder? Porque antes nós sustentávamos Cuba, Venezuela e outros países aqui ao redor. A nossa economia, pelo Brasil ser muito grande, você vê quantas mil toneladas não mandamos de feijão pra Cuba quando nós estávamos passando naquela crise em 2015, foi 2014. Pra vocês terem uma ideia mais ou menos de como é. Hoje, o presidente Bolsonaro tá fazendo negócio com os Estados Unidos e a União Europeia. Os dois polos comerciais, econômicos e poder econômico e mais ricos que nós temos na Terra. Ao invés de nós estarmos fornecendo pra ajudar a sobreviver, agora nós vamos entrar de igual pra igual e até receber em troca. Então é isso que o pessoal faz. Então você vê, o PT fazia isso. Dinheiro nosso pra financiar. Michelle Bachelet é da onde? Do Brasil? Concorreu alguma coisa ao Brasil? Fez alguma coisa pelo Brasil a não ser criticar? Então pronto. Não faz pra... Ela é do Chile, não é do Brasil. Quem é que o nosso dinheiro vai estar financiando, né? É política de outro país. Aquele embaixador que veio da Guiné, que foi preso com relógios de 3 milhões de reais, um monte de coisa aí, lembram? Então, aquele cara lá, Lula financiou aquela turma. Eles estavam vindo aqui nada mais, nada menos de quem retribuiu o favor. Aí foram pegos lá na embaixada, né? Danou-se. Mas enfim, tá aí. Gente, tá aqui a matéria, né? Michelle Bachelet atacou o Bolsonaro, agora o nome dela surge nas delações da OAS. Como eu disse a vocês, eu não vou se eliviando de acusá-la diretamente. Ela nega veementemente. Eu nem vou dizer que sim, nem vou dizer que não. No entanto, que houve a propina, isso houve. Basta a gente saber se chegou até ela ou se Lula embolsou o din-din, né? Enfim, a lei que ele gastou num jantar com a Zanza, será? Num jantar à luz de velas? Tá na prisão, será que tem? Eu não sei. Tchau.